E aí, minha gente! E aí, minha gente! Como é que vocês estão? Tudo bem aí? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês uma super dica, que é os produtos da Aquert, que é uma máscara desembaraçante, que eles estão simplesmente apaixonados. Eu mostrei pra vocês como que eu uso e olha o efeito que dá no cabelo. Olha essa definição, minha gente! Isso aqui não é pra qualquer um não, olha isso! Eu tô apaixonada mesmo, ó! Então, ó, assiste aí e fala pra mim o que vocês acharam, tá bom? Não esquece de me seguir no Instagram, que eu tô sempre por lá. E eu também postei esse vídeo de atenção rapidinha e lá no IGTV, então você vai lá e assiste também, tá bom? Se você assiste no YouTube, assiste no IGTV, assiste no feed, que ajuda demais! Compartilha com as amigas que vocês vão gostar! E ó, meu cabelo como que tá! Tá lindão, gente! Olha essa definição! Olha isso! Isso aqui, ó! Gente, isso aqui não é pra qualquer um não, né? Então, ó, assiste aí que eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Ok! Eu lavei primeiro o meu primeiro com esse shampoo da QWERTY, ele é pra dar caixas mais definidos, e daí eu apliquei ali a máscara desembaraçante, por isso que eu tô usando ela agora. Eu vou mostrar pra vocês o efeito dela no cabelo. A ideia é a gente lavar com o shampoo, aplicar a máscara e pentear, porque ela é um efeito desembaraçante. Então, olha como que o cabelo fica maleado, porque meu cabelo tá com ela. Olha como fica super macio de pentear. Qualquer cabelo que aplicar essa máscara, fica muito mais simbólico pra vocês verem. A facilidade que ela dá pra pentear o cabelo. Vou virar de costas pra vocês poderem ver. Então, ela deixa o cabelo muito maleado. Agora eu vou enxaguar e eu vou finalizar com ele e vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, aguardem. Bom, voltei aqui, o cabelo já tá lavado, olha como ele está. E agora eu vou usar o creme multifuncional da Quert, I Love Cachos. Olha pra vocês verem como o cabelo fica muito macio só com a máscara, esse é o efeito da máscara ainda. Aí agora eu já peguei a minha piranha, já meti o cabelo e vou passar um pouquinho do creme multifuncional. Olha pra vocês verem, ele é bem difícil de sair do potinho, porque ele é bem consistente, tá? Por isso que ele sai com mais dificuldade. Aí eu passo primeiro no cabelo todo pra poder pentear bem o cabelo. E aí eu jogo o cabelo pra trás. E eu tô, gente, eu tô com uma toalha e um monte de roupa de baixo, por isso que eu tô tão grande. Vocês estão vendo ali no coisa, na blusa ali, é uma toalha. Aí eu separo o topo da cabeça e prendo com a piranha. E a gente vai agora fazer todo aquele processo que eu sempre mostro pra vocês aqui, da finalização, né? A gente vai pegar o creme, vai aplicar na mecha, mecha por mecha, tem que ser pouquinho, tá? Porque ele é muito consistente, senão seu cabelo vai ficar branco, vai ficar pesado, tem que ser bem pouquinho. Passa na mecha ali que eu deixei, olha, a mecha grandona o tanto que eu peguei. E eu passo o pente e vocês reparem que ele ainda tá meio branquinho. Daí a gente amassa com muito cuidado, tá? Hoje eu já não tô fazendo esse movimento de amassar, eu já tô amassando e segurando, mas o vídeo tem alguns dias já. Então, por isso que eu ainda tô nisso aí, porque a gente vai testando finalizações e vai aprendendo como fazer. E eu acho que segurar deu menos frizz e eu gostei mais. A gente vai amassando ali, ó, ele vai ativando os cachos, tá? E eu também, gente, eu não tô levando ele até em cima mais, agora eu tô fazendo mais embaixo apenas. E eu gostei mais do efeito só embaixo, mas de qualquer maneira o efeito fica muito bonito, vocês vão ver. Dá uma sacudinha, sacudida pra poder separar bem o cabelo, né? E tudo, separar bem os cachos e tal. E é isso, acho que é isso. Vai amassando, né? Daí eu separo um pouquinho os cachos, tá? E vou amassando, porque esse processo é o mais demorado. Então eu amasso bastante pra ativar bem os cachos. E vai repetindo isso em todas as mechas do cabelo. Gente, eu realmente demoro um tempinho pra fazer todo o meu cabelo. Fica em torno de aí mais ou menos uns 20 minutos pra eu fazer todo. E aí eu vou tropecando novas mechas, aplicando bem pouquinho do creme e continuo passando. É um processo que leva, precisa de paciência, mas que vale muito a pena. E aí eu fiz isso em todo o cabelo, como eu já mostrei pra vocês aqui em outros vídeos, né? Pra vocês verem que não tem diferença. Eu deixei o tempo aqui mostrando a toalha pra vocês. Vocês terem certeza que é a toalha, por isso que eu tô enorme desse jeito. Tá vendo? Aí passa. E aí, pra poder, eu defino, separar bem os cachos e as mechinhas. E apliquei. E amassa como se não houvesse amanhã. Amasse bem mesmo. Sem medo de ser feliz. Eu notei que ele deixa o cabelo um pouquinho branco, mas nada que não sai depois que seca, tá? E assim que vai amassando, ele vai diminuindo essa branquitude aí. E eu já aproveito e já os fiozinhos que soltam e já enrolo. E agora a gente vai fazer o toco da cabeça, que a gente vai fazer no dedo liso, né? Que é a parte que eu mais gosto. Gente, eu fico cantando e dançando, que eu fico escutando música. A toalha aparecendo, gente. Eu tô encabulada com essa toalha. Gente, a minha voz tá meio estranha, porque assim, eu tô na crise enchaqueca alguns dias. Eu falei, gente, eu não posso mais adiar o vídeo, né? Vou colocar logo o vídeo no canal. Então, por isso que a minha voz tá meio esquisitinha, tá bom? Mas é só por isso. Eu tô com sol por causa do remédio. Mas a gente repete ali, ó, no topo da cabeça. Sempre com peixe. Gente, eu tô gostando de usar esse pente de madeira, que eu noto que ele deixa menos frizz o cabelo. Pra separar as minhas mechas. E eu tô gostando. Gente, tem que ser bem pouquinho, porque senão pesa, tá? Lembra disso. Se você for usar esse produto da Aquert, é bem pouquinho mesmo, tá? Vai penteando e amassar. Eu pentei o bem, gente, pra poder separar bem o fiozinho, a mecha. E ter certeza que o... A mecha, as mechas não estão separadas. E que ficou creme em todos os fios direitinho. Acertou tudo, sabe? E é isso. Vai amassar bem. Ele fica meio branco, mas isso é normal. Vai amassar bastante pra ativar bem esses cachos. E aí a gente vai fazer a parte da frente toda de dedo liso. E aí, gente, eu dou sempre uma sacudida pra ir separando, tá? Porque essa parte aí é a parte que fica de trás e dos lados. Então é a parte que precisa ficar bem definida. E a frente a gente faz no dedo liso, que eu já ensinei pra vocês como faz. Vai enrolando, mesma coisa que o açúcar creme vai enrolando. No cabelo todinho. É um processo que não leva... Que é um pouco mais namorado do que eu amassar. Mas que fica muito mais bonito. E eu gosto mais de fazer assim na frente. Não tem muito segredo, já ensinei pra vocês. E normalmente é a minha franja em alguma parte da frente. E vai separando tudo isso, dividindo. E na mexinha ali enrolando, ser feliz. Que vai ficar tudo bom, tá bom? Não tem segredo não. E o resultado vocês veem aqui daqui a pouco. Assim que eu terminar aqui, que eu já tô terminando. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui pra mim o que você achou, beleza? Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho É isso, meus amores! Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô simplesmente apaixonada com o meu cabelo. Olha isso, o brilho que ficou. Eu não tenho nem como descrever. O sorriso já entrega, né? E olha... Meu cabelo tá grandão, né, gente? Olha o cabelo. Olha isso. Tá enorme. Gente, mas meu cabelo tá gigantão, né? Olha. Então, ó. Essa máscara vale super a pena. Não vale esses produtos. Gente, olha. Eu tô apaixonada. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fica com Deus. E tchau! Tem essa maquiagem no canal. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma